Quero te falar agora sobre os números finais da contratação do Atlético Mineiro por Lianco, zagueiro de 27 anos de idade, que vai assinar até dezembro de 2028. A assinatura inclusive deve acontecer ao longo dessa quarta-feira. Ele já passou por todos os exames médicos, foi aprovado, o Galo vai desembolsar 5 milhões de euros ou 30 milhões e meio de reais por 80% dos direitos econômicos. Atleta super bem referendado, pedido pelo Gabriel Milito, que fez um longo estudo, em relação ao zagueiro brasileiro, ele entende que o Lianco tem características que lhe caem muito bem no seu esquema. De muita agressividade no momento sem bola e enorme capacidade na construção da jogada pra que o Atlético possa ter zagueiros construtores. Só pra lembrar que o Lianco também esteve na pauta do Botafogo, do Vasco da Gama e foi especulado no Corinthians. A opção do Lianco foi de jogar no Galo, aquele que primeiro abriu tratativas. O Algarrafa, pra onde ele esteve emprestado, também fez oferta de compra, mas o Lianco tomou a decisão de voltar ao Brasil, até pra ficar um pouco mais perto da família. Por último, mas não menos importante, queria destacar que o Atlético Mineiro já recebeu 10 milhões e 300 mil reais do Fred. Vocês lembram, né, que no final do ano de 2017, o Fred deixou o Atlético pra jogar no Cruzeiro, algo que estava proibido no contrato. O Galo foi à justiça e conseguiu a condenação do Fred, que já pagou esses 10 milhões e 300 mil, ainda deve mais 6 milhões e 400 mil, que serão quitados em 4 parcelas de 1 milhão e 600 mil reais. Cada já se imaginou tendo de pagar uma parcela de 1 milhão e 600 mil num pacote que vai chegar a 16 milhões e 900 mil reais. 16 milhões e 700 mil. Não queria estar na pele do Fred. 17 menúscula. 10 muitos dias. 11 muitos anos. 10 dias. 10 anos. 11, 18. 11, 18. 18.